principal. Alupar. É, todo mundo quer falar sobre Alupar. Vamos lá. Como eu já falei da Alupar, Alupar é um case de virada de chave. Por quê? Como eu já falei longamente, os projetos dela começam a entrar em operação agora, tá? Ela vai desalavancar e se vocês nunca ouviram falar da empresa pagando dividendo, para esse ano a empresa, ela diz que vai distribuir somente 50% do lucro, mas já em 2022, quando não houver mais grande necessidade de investimento, ela começa a distribuir 100%. É, tem ali na tabela, né? O dividendo já projetado. Então perceba que ele fica pequenininho ali em 2021. É, olha o yield ali. E depois ele aumenta, à medida que os projetos vão entrando em operação. Uma coisa aqui também, que isso vai afetar todas as empresas da Bolsa, mas é importante citar, é que se antes, a gente teve essa LIC caindo de 14 para 2,75 no menor nível, agora é o contrário, é um momento de reversão. Você, as nossas estimativas é que saia, vá para 6%. Então as empresas, elas vão gastar mais dinheiro com a linha de resultado com juros. Com as dívidas, né? Com as dívidas, faz parte. Isso não afeta, assim, não vou dizer que não afeta, porque afeta todo mundo, mas à medida que você tem ali uma certa proteção à IGP-M, você tem projeto entrando em operação, aí o negócio segue crescendo, mas, enfim, você tem essa compensação aqui. Empresas que não têm um viés tão forte aqui em top line, acabam sofrendo um pouco mais. Aí aqui eu já comentei com vocês, cerca de 37% das receitas expostas à IGP-M. Ativos internacionais, Colômbia e Peru, como o investidor pode ganhar dinheiro com isso? É o seguinte, eles têm ativos fora do Brasil, já tiveram no Chile, eles têm uma geradora na Colômbia e outra no Peru. O que aconteceu? Eles tinham uma linha de transmissão no Chile, que foi vendida, se não me engano, em participação com a CEMIG, e que foi vendida, se eu não me engano, em 2014, e foi vendida por 30 vezes EVB-DAR. Como assim? Por quê? Eu já repeti mil vezes que aqui as linhas de transmissão têm 30 anos. Então, quando você vai comprar um ativo de transmissão, você tem que considerar o tempo da maturidade desse projeto. Na Colômbia e no Peru, e no Chile, é uma perpetuidade. Quando você ganha aquela linha, ela é sua para sempre. E um outro ponto, que a gente vai entrar aqui numa seara até um pouco técnica, é o seguinte, os prêmios de risco do Chile, o counter-risk premium, o risco de se investir no país, no Chile, na Colômbia e no Peru, historicamente são menores do que no Brasil. O Chile, então, nem se fala. Então, o que isso quer dizer? Se você tem uma empresa com 100 milhões de lucro no Brasil, 100 milhões de lucro no Chile e no Chile, a avaliação dessa mesmíssima empresa com as mesmíssimas características vai ser maior no Chile do que no Brasil. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se eles resolverem vender algum desses ativos, muito possivelmente, eles vão vender a múltiplos muito maiores do que o que ela própria negocia ou do que a média do Brasil. Então... Você falou do 30 vezes a verbi dar? Olha a empresa, os múltiplos como estão conhecendo. É, exatamente. E a TIR implícita, ou seja, considerando o preço que ela está negociando hoje, ela tem uma TIR implícita de 11%. O que é a TIR? A TIR é a taxa interna de retorno. Por que implícita? Em relação ao preço de fechamento de hoje. Então, eu acho que ela tem, caso algum investidor abraça essa empresa e carregue ela até o final da sua concessão, o rendimento vai ser ali na casa dos 11,5%, de acordo com as minhas estimativas, enquanto que quem fizer isso com uma NTN, hoje, se não me engano, o rendimento está em 4,5%. Então, eu acho que tem muito prêmio em relação às NTNs. Mais uma vez, eu peguei. Então, essa é a importância de você considerar, de você colocar no seu modelo o início de... as suas estimativas do início ao fim, enquanto que às vezes você fala ah, a empresa está com desconto no EVB dá em relação à transmissão paulista. Você não está considerando a maturidade. Então, às vezes, por exemplo, uma empresa que tem um múltiplo super baixo, mas que a concessão vai acabar em 2023, em relação a outra... é por isso, entendeu? Você tem pouco fluxo, o mercado não vai pagar muito, mas se você faz uma análise por múltiplo, você está ferrado, cara. Eu acho que esse é o grande risco, especialmente quem está começando. O cara faz só uma análise de múltiplo e esquece de olhar todas as outras variáveis. Todas as outras coisas que acontecem. E aí pode incorrer nesse erro de falar ah, o múltiplo está baixo aqui, vou comprar. Mas não necessariamente, né? Não necessariamente vale o investimento.